Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, seu canal de notícias da aviação militar. Como a gente tem acompanhado aqui no canal, a Ucrânia está às vésperas de receber os seus primeiros caças F-16. E segundo autoridades militares ucranianas, antes da chegada desses caças, a Rússia está aproveitando para aumentar a intensidade dos ataques e avanços pelo território ucraniano. E ainda lança uma campanha de propaganda e ameaça contra o recebimento dos caças F-16. Um pôster online russo apareceu nas redes sociais e tem ganho visualizações e compartilhamentos e mostra um F-16 caindo em chamas com a frase Yankee vá para casa. Esse termo Yankee é uma gíria frequentemente utilizada para designar pessoas e coisas dos Estados Unidos. E diante disso tudo, o chefe do exército ucraniano afirma que às vésperas do recebimento dos F-16, a Rússia realmente tem avançado gradualmente na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, e em outras frentes, como em Kharkiv. E ele atribuiu isso também à falta de pessoal e armas. No entanto, ele se mostra otimista e afirma que as hipóteses de vitória da Rússia no campo de batalha diminuirão com a ajuda militar internacional, incluindo o lote inicial de caças F-16. E ele afirma que, abre aspas, o inimigo sabe bem que com o recebimento gradual de uma quantidade significativa de armas e equipamentos militares de nossos parceiros e com a chegada dos primeiros F-16 que fortalecerão nossa defesa aérea, o tempo jogará a nosso favor e as suas hipóteses de sucesso diminuirão, fecha aspas. Durante a Cimeira de Paz na Suíça, no fim de semana passado, o presidente ucraniano instou os parceiros de Kiev a acelerar a entrega dos caças F-16 e a fornecer sistemas de defesa aérea adicionais. E ele chegou a afirmar que a Ucrânia precisaria de pelo menos 130 F-16 para enfrentar a Rússia. E já a Rússia alerta que os F-16 serão destruídos antes mesmo de poderem decolar. E quanto a isso, o comandante do exército ucraniano ainda acrescenta. O inimigo caçará o F-16, mas a Rússia não conseguirá perturbar nada. Testemunhamos as tentativas do inimigo de atacar os nossos campos de aviação. No entanto, podemos ver que a aviação ucraniana continua a desempenhar as suas tarefas e com bastante sucesso. Então era isso pessoal, e só nos resta aguardar para ver como vai ser essa operação dos F-16 e se serão efetivos ou se serão realmente destruídos. A gente segue de olho na guerra da Ucrânia e quaisquer novidades a gente sempre divulga aqui para vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima!